1 bilhão? 1.4 bilhão de pessoas moram na China. É verdade se elas pularem ao mesmo tempo, a Terra afunda? Eu... Não dá, não, mas talvez mude a órbita, né? Não, mas não muda a órbita, provavelmente não. Não, a órbita não, mas deve afundar alguma fitinha, porque, pô, 1 bilhão naquele cubículo ali, não tem como não, hein? Cubículo não, porque a China é grande pra caralho também. Então, se você tem 3 milhões de inscritos chineses, ainda tem espaço para mais 1 bilhão. Muito, muito. Caralho, é verdade. O único problema é o iPhone lá, né? Por quê? Porque agora... Mas eles não precisam do iPhone. Não, para desbloquear lá agora é por... É facial o bagulho. Entendi. Está dando problema. Os caras falaram, pode levar embora, que não está funcionando. Minha vizinha está desbloqueando o meu celular.